E mais importante ainda, Bruna, é como a vilã da coisa toda, a Mina é claramente perturbada no sentido de atacar as pessoas, denegrir e tal, baixar o... Quando ela sai, ela é abraçada, a mulher é abraçada pela mídia e criam praticamente um documentário de redenção pra Mina. Eu vi alguns comentários aí da rapaziada, pô, mano, eu não vou perder meu tempo vendo o Big Brother, cara. Velho, vocês acham que eu vejo o Big Brother, mas você não precisa ver o Big Brother pra saber do que que tá acontecendo. Todo mundo comenta essas paradas, as patifarias que acontecem lá, mas é interessante, sim, acompanhar a guerra cultural, mano. A guerra cultural é o que mais vale. Os caras sabem o que tão fazendo, né, cara? A casa é um xadreira, os caras aboram os elementos certinhos ali, representando de cada grupo polêmico da sociedade pra cair na porrada. Mano, antes de começar o programa, já tava surgindo história, não sei o quê, desse brotherzinho aí, o não sei o quê, Scooby, o outro rapazinho lá que não sei o quê da... Como é que é? O outro rapazinho lá, não tem um que já traiu a mulher 500 mil vezes. Ah, o Arthur Aguiar. É, então, mano. Tá vindo aí, velho. Tá vindo o chifre. Se você tá aí mais uma vez, eu não vou te perdoar, hein. Se você não tá aí mais uma vez... O 17 tá vindo aí. É, pô. 30 vezes tudo bem, mas 31, cara, poxa vida. Esse cara vai entrar no programa, né? É, o jeito já tá, não tá? Ou não? Não sei. É porque tinha uma história de algumas pessoas que tavam com o Biohazard, aí tava... É, tinha ele e a tal da Jade Picon. Mas ele... Mas ela entrou já, eu não sei se ele entrou também. Ele não aprontou nada? Como é que eu vou saber? Vai ser engraçado essa edição. Mas isso leva a sério o negócio de exercer opções, né? Exercer opções, é. Isso exerce. É, o nome é gerar os pratos, você é louco, plate spinning, mano, nível... Mas o que a rapazeira tem que entender é isso, cara. Vale a pena você acompanhar, não acompanhar o BBB, você acompanhar a guerra cultural só, o que a galera tá falando. Por exemplo, aquele lance lá da moça ano passado que, mano, tava falando vários absurdos lá e todo mundo quis que ela saísse, aquilo foi importante, velho. Porque algumas pessoas começaram a ver que esse negócio de ficar cancelando toda hora é chato, tá ligado? Deu ruim, é. Deu ruim pra caramba, né? É um comportamento inadequado. A outra lá também, mano, terapeuta que vivia enfiando o dedo na cara do negão lá, do Lucas e blá blá blá, não sei o quê, brother. Essa aí é a galera do ódio do bem, né? Mas foi importante. Essa era a mais perigosa do programa. Foi importante, foi importante ver isso surgindo na guerra cultural, tá ligado? E mais importante ainda, Bruno, é como a vilã, né, da coisa toda, a menina que ela é claramente perturbada no sentido de atacar as pessoas, denegrir e tal, baixar o... Quando ela sai, ela é abraçada, a mulher é abraçada pela mídia e criam praticamente um documentário de redenção pra mina. Enquanto o cara... Mas funcionou? Cara, se deu o benefício da dúvida, certamente comoveu um ou outro ali, mediano, que não... Todo mundo erra, não tem esse lance da sociedade brasileira, tem esse lance quase jesuíta, né, aqui, né? Não, todo mundo erra, atira a primeira pedra, esses jargões que jogam, escolhem, né, pra jogar, pra perdoar. Mas no caso do cara que foi escroto, o cara foi ostracizado, tá ligado? O cara não recebe o patrocínio da grupo pra fazer documentáriozinho de redenção, a história. Por que ela é assim? O que gerou a vilã? Vamos humanizar a vilã, né? Ela não é esse mal todo e tal, porque, né, tava pra mim um cachorro morto, né, tava todo mundo odiando ela, até mesmo a militância. Então, quando a mulher peca, vira documentário. Quando o cara peca, mano, o cara perde patrocínio. Quando a mulher erra, ela é digna, digníssima de redenção. As deusas raras, meu querido. E quando o homem erra... Aí começa, né? Quando eu era pequena, quando eu era pequena no colégio, em autoestima, era a última da sala do colégio. É aqui que ela estudou, aí tá lá o muro chapiscado, ferrado, do colégio estadual da mina. Quer dizer, eu tô com uma novela, cara. O bagulho é bravo demais, é uma lavagem, realmente. Tinha que chamar a garotinha que ela batia. Então, chamam a garotinha que ela deu uma lapisada no braço. Fingou a lapisada no braço da menina. Ah, meu Deus. O Leone Pio, né, cara? Homens não podem errar, tá ligado? É, mas é isso aí, mano. É isso aí mesmo. Mas é isso aí. Pensa, rapaziada. Pensa. Ainda tem uma galera que fala, pô, queria ver você no BBB. Mano, vocês são loucos. Vocês são loucos. Tá de fora, né? E agora, a coisa importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar sua atitude, sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo? Ou você discorda? Deixa seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. e se você ainda não baixou meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.